O Movimento Popular Acesso à Linha Verde começou em Alagoinhas, no ano de 2007, quando Márcio Gomes e sua esposa Silvia começaram a coletar assinaturas. Na época, 30.690 assinaturas foram coletadas. De lá pra cá, diversos desafios surgiram, mas todos foram superados. E hoje, graças a essa iniciativa, estamos aqui inaugurando o último trecho dessa via tão importante que vai ligar Alagoinhas às praias do nosso litoral. Essa história começou lá atrás, onde a população acreditou e apostou nesse importante projeto. O sonho foi sonhado em você, que acreditou e apostou no maior movimento popular na história de Alagoinhas e que hoje está se tornando uma grande realidade. Então, só quero agradecer, agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês que acreditaram nesse projeto do Movimento Popular Acesso à Linha Verde.